Acabou de acontecer um acidente aqui O carro capotou No asfalto novo aqui Tá muito liso o asfalto Só na pissarra O carro vinha vindo dali e derrapou Entendeu? Porque liberaram, não botaram sinalização nenhuma Aqui na pista Tá aí turma, graças a Deus A moça não se feriu Beleza? Emerson Publicidade aqui fazendo a De imagem primeira mão Acabou de acontecer aqui Próxima faculdade Sentida aqui Indo pro Campos Belo A moça não se machucou